No Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. Algumas chances de um lado e também do outro. O placar final, 0x0. E o Corinthians é o dono da taça do Brasileirão de 2011. Engenhão, Vasco e Flamengo. Diego Souza de cabeça, 1x0 Vasco. Segundo tempo, Renato empata para o Fly. Fica nisso, 1x1. Volta redonda, Botafogo e Fluminense. Fred, 1x0, Flu. Felipe Menezes empata também. Final, 1x1. Grenal, 1x0 para o Internacional Gol de Pênalti de D'Alessandro. São Paulo e Santos. Luiz Fabiano de cabeça, 1x0. Cícero amplia, 2x0. Lucas também deixa o dele. 3x0, São Paulo. De falta, o Santos desconta com o Elano. Luiz Fabiano deixa mais um e define a vitória do São Paulo por 4x1. Havaí, Figueirense. Diogo Orlando, 1x0 para o Havaí. No segundo tempo, Eber empata. Final, 1x1. Atlético Paranaense, Coritiba, Guerron de cabeça. O único gol do jogo, 1x0 para o Furacão. E é só. Atlético Goianiense, América Mineiro. Felipe, 1x0 para o Atlético Goianiense. De falta, o goleiro Márcio amplia, 2x0. Gilson faz mais um, 3x0. O América acorda com este gol contra de Paulo Henrique, 3x1. Anailson faz mais um para o time da casa, 4x1. E Paulo Henrique agora a favor. Finaliza o placar final, 5x1 Atlético Goianiense. Bahia e Ceará. Camacho abre o placar, 1x0 Bahia. Lurinha faz mais um, 2x0. Felipe Azevedo faz o único gol do Ceará. Final, 2x1 Bahia. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Roger abre o placar, 1x0 Raposa. Leandro Guerreiro de Cabeça, 2x0. Anselmo Ramon faz mais um, 3x0 Cruzeiro. Fabrício aparece e deixa o dele, 4x0. Wellington Paulista usa a cabeça e faz o quinto. Hever desconta para o Atlético Mineiro. E Everton fecha a conta final, Cruzeiro 6, Atlético Mineiro 0.